Boa noite e bem-vindos ao Jornal de Sexta, aqui no Ancião TV. Na manhã do passado domingo, os Ancibikers se concretizaram a realização da prova de BTT, rota do queijo fresco do Rabassal, que aliou o lazer, os sabores e a cultura. Foram muitos os pontos do concelho por onde os cerca de 35 participantes passaram, tendo o privilégio de apreciar a paisagem característica desta região. Entre eles, a ponte Galiz, o Rio Nabão, Lagoa de Souside, Várzea, Quinta da Aldeia e Sardela. Numa manhã marcada pelo visível início da primavera, Santiago da Guarda foi outro dos locais de paragem, após os primeiros 18 quilómetros de prova. Para além de terem realizado uma visita guiada à residência senhorial dos contos de Castelo Melhor, os participantes puderam repor energias e saborear o petisco que deu nome à prova, o queijo fresco. Depois disso, tempo de regressar a Ancião a fechar esta rota do queijo fresco do Rabassal. O Dia do Pai assinalou-se no sábado 19 de março e na passada segunda-feira esta data foi novamente lembrada no pavilhão desportivo de Ancião, com um jogo de futsal entre pais e filhos, utentes da piscina municipal e os professores desta mesma piscina. Durante cerca de uma hora e para além da prática desportiva, o lema foi mesmo conviver de uma forma saudável e passar bons momentos entre pais e filhos. Amanhã, quando for em 15 horas, decorre na piscina municipal de Ancião o Festival de Escolas de Natação, uma prova organizada pela Associação de Natação do Distrito de Leiria, em colaboração com o município de Ancião e com o núcleo de formação desportiva do Conselho. Fomentar o gosto pela prática da natação é o principal objetivo deste evento, que conta já com 125 participantes inscritos, entre os quais 21 provenientes do Conselho de Ancião. No próximo domingo, assinala-se o Dia Mundial do Teatro e no fim de semana, em vez de cinema, é esta arte que todas as pessoas poderão ver no Centro Cultural de Ancião, com a apresentação de duas peças, ambas com entrada gratuita. No sábado à noite, às 21h30, estará em cena o grupo de teatro Apolo, com a peça Na Terra dos Sonhos. E no domingo, é a vez do Teatro Olímpico subir ao palco, para tentar provar que o que há mais são homens. Amanhã, quando forem 20h e 30h, começa a Hora do Planeta, uma iniciativa a nível mundial a que o município de Ancião também aderiu e que tem como objetivo dar um contributo para a proteção do planeta. No Conselho, irão ficar às escuras durante uma hora edifícios como os Passos do Conselho, o Centro de Negócios, o Complexo Monumental de Santiago da Guarda, o Centro de Interpretação Ambiental do Nabão, a Piscina e a Biblioteca Municipal. Mas qualquer pessoa poderá seguir o exemplo na sua própria casa. E algumas horas mais tarde, quando for uma da manhã de domingo, passaremos ao chamado horário de verão. Sendo assim, não se esqueça que deverá adiantar em uma hora os ponteiros do seu relógio. Amanhã à noite, a sede do Centro de Amizade e Animação Social de Santiago da Guarda vai ser palco de mais um baile convívio. A música estará a cargo do só ritmo. E agora, fique atento a algumas notícias escolares. Na passada segunda-feira, a Escola Tecnológica e Profissional de SICO assinalou o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial. E durante a tarde, decorreram diversas atividades, nomeadamente uma demonstração de danças tradicionais africanas e de capoeira por alunos provenientes dos países africanos de língua oficial portuguesa. Por outro lado, alunos e professores portugueses apresentaram folclore tradicional e fado. Conhecer melhor diferentes tradições, culturas e crenças religiosas foi o principal objetivo desta tarde. Na próxima terça-feira, às 20h30, o auditório da ETP-SICO vai ser palco de uma sessão de esclarecimento sobre o tema Formação e Qualificação no Setor dos Transportes, que contará com a presença da engenheira Graça Albuquerque, coordenadora do Núcleo de Atividades de Transporte do IMTT. Empresas de transporte e motoristas, para além do público em geral, são os principais destinatários desta ação. Durante a tarde da passada, terça-feira, o Centro Cultural de Ancião foi o palco escolhido para a palestra Missão Adolescência e Cerebronautas, uma iniciativa que decorreu no âmbito da área e projeto da turma do 12º B da Escola Dr. Pascoal José de Melo e que contou com a presença dos psiquiatras Dr. Rui Barreto e Dr. Gonçalo Matos. A depressão, com as suas causas e efeitos, foi um dos assuntos debatidos ao longo da sessão, direcionada para alunos do secundário. O que é que as pessoas, na geralidade, a pergunta é esta, pensam o que é a depressão? Bom, colocado a coisa assim, eu, então é que eu não sei nada, não é? Porque quando colocam o que é que as pessoas pensam na geralidade, bem, isto é mais uma razão para eu devolver o pensamento que estava aqui e agora passa para aí desse lado. porque as pessoas, na geralidade, somos nós todos, não é? Ou seja, são tão pessoas na geralidade como eu. Por conseguinte, talvez, nós começássemos, não sei, como se eu tivesse aqui uma bola, se a me tirasse para aí, o que é que vocês acham que as pessoas pensam na geralidade quando pensam em depressão? Tristeza. Tristeza. Ótimo. Mais, outra. Olá, Gonçalo, aponta aí na cabeça. Tristeza. Solidão. Quem é que foi da solidão? Muito bem. As diferenças todas em termos da clínica, fundamentalmente questões de intensidade e fundamentalmente questões também de qualidade. Embora eu gostava que ficassem com essa ideia. Nem toda a gente que está triste, estar triste, sobretudo na adolescência e noutras alturas da vida, mas estar triste na adolescência é, grande parte das vezes, normal. Quer dizer, não faz nenhum sentido. E depois há outra coisa que a nossa cultura tem, que é o fugir, e que vocês, os adolescentes, têm, que é o fugir do gato, como o diabo da grus, fugir destes sentimentos de tristeza. Vocês são peritos nisso. Agora, tempo para os resultados esportivos do passado fim de semana. Em futebol, os séniores do Clube Caçadores de Ancião receberam o Pataense e perderam por 2-1. Estão em 12º da geral, com 23 pontos. Quanto à 1ª Divisão, o Atlético Clube Avelarense foi ao terreno do Alegre Unido vencer por 1 a 0 e mantém-se no 4º posto da tabela classificativa, com 40 pontos. Já o Pousa Flores recebeu o Arcuda e perdeu por 2 golos sem resposta. Está em 7º da geral, com 34 pontos. Quanto aos escalões de formação, os juvenis do Clube Caçadores de Ancião receberam o Arcuda e perderam por 2-1. O Pousa Flores recebeu o Carnida e goleou. 6-1 foi o resultado final. O Atlético Clube Avelarense foi a Castanheira de Pera vencer também por 4 a 0. Nos iniciados, o Clube Caçadores de Ancião recebeu o Beneditense e perdeu pela diferença mínima, 1 a 0. Já no Futebol 7 e quanto ao torneio de encerramento de Infantil Sub-13, o Chão de Coço recebeu o Renha e saiu com uma expressiva vitória de 14-4. Quanto ao Pousa Flores e ao Clube Caçadores, disputaram um derby ancianense. O resultado final foi um empate de 3 bolas. Finalmente, em Infantil Sub-12, o Atlético Clube Avelarense visitou o Arcuda e empatou a 1 bola. No Futsal, os sénios da União Desportiva de Santiago foram ao Pombal defrontar a casa do Benfica local e perderam por 8-3, em jogo a contar para a 1ª divisão. Já na 2ª divisão, o Atlético Clube Avelarense recebeu o Coimbrão e venceu por 2-1. Em femininos, as sénios do Atlético Clube Avelarense foram a maçãs de Dona Maria perder por 2-1. Quanto ao handball, no sábado, as infantis do Clube Caçadores de Ancião foram à Nazaré perder frente ao Dom Fus Roupinho por 12-6. As iniciadas também perderam no domingo e em casa perante o CIR 1º de Maio. No primeiro fim de semana de abril, pode ver no Centro Cultural de Ancião o filme O Turista. Uma história de ação com Angelina Jolie e Johnny Depp nos principais papéis. It all started when I met a woman on the train. I'm Elise. I'm Frank. That's a terrible name. It's the only one I've got. Maybe we can find you another. Okay. I have a strange feeling that those two people over there are watching us. I think you're right. Really? No. Frank! Come with me. I need Ward and husband. Make yourself at home. All right, grab him. There were two men trying to break down the door. What kind of problem do you have with the door, sir? I gotta go! Why is everyone trying to kill me? Alexander Pierce stole big money from a gangster. They think you are him. A man's a criminal wanted in 14 countries. It's gone too far. You were part of the plan. This is exactly why she chose him. To distract us. I am sorry I got you involved in all of this. Why are you involved? You know he will be with us. Peace! You wish to report a murder. Attempted murder. That's not so serious. Not when you downgrade it from murder. But when you upgrade it from room service it's quite serious. I don't regret it, you know. Kissing you. Na reta final de mais este Jornal de Sexta deixamos-lhe ainda as previsões para o Estado do Tempo no próximo fim de semana. Quanto a nós voltamos a ver-nos na próxima semana. Até lá! Tchau!